Eu estou aqui com o cantor Roberto Luna, ele tem quatro músicas na trilha sonora, no filme O Bandido da Luz Vermelha, e atuou também, participou como ator, foi isso? Isso. O que foi essa participação? Em 68, o filme, eu recebi um convite do Rogério Ziganzerola, que foi o diretor do filme, e eu fiquei muito honrado, participei, o filme teve um lançamento de grande sucesso, e eu posso até dizer que até hoje é sucesso. Eu queria saber, com relação ao filme, qual é a música que você gosta mais? Eu gosto de várias músicas, das que cantei no filme, mas tem uma que me deixa mais sensível, que é Castigo, de Dolores Duran, que eu gravei em disco, e depois gravei no filme também. Você chegou a trabalhar com a Dolores, né? Dolores, trabalhei com ela no Hotel Glória do Rio de Janeiro, que era uma glória realmente. Para finalizar, canta um pouquinho dessa música para a gente. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, brigar pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo termina. E nada assim. TV Brasil, na virada cultural. Obrigada, Luna.